Eu queria começar já falando um pouco, e era um grande, sempre foi uma grande interrogação, esse posicionamento do Brasil em relação ao que tem acontecido lá na Ucrânia. Hoje, mais uma vez, teve uma reunião da ONU, houve uma reunião extraordinária da ONU, teve mais uma vez um posicionamento ali do Brasil, como também houve declarações do presidente Jair Bolsonaro. Em duas situações, a gente teve ali o Brasil com uma situação de neutralidade e de não alinhamento com o que tem acontecido em relação à Ucrânia. Só para que a gente entenda melhor, nessa situação de relação internacional, o que seria exatamente um posicionamento de neutralidade e um posicionamento de não alinhamento? O que isso exatamente traz de colocação, assim, onde a gente coloca o Brasil quando ele traz esses termos em relação a esse mundo das relações internacionais? Veja só, o governo brasileiro tem um grande desafio nessa questão, porque, por um lado, nós somos membros do BRICS, e temos aí um relacionamento que é importante. Eu acho que, durante algum tempo, a gente não valorizou o BRICS tanto quanto deveria valorizar, mas é uma parceria importante porque nos coloca ali em contato direto, em interação direta com Rússia, Índia, China e África do Sul, mas, particularmente, a Índia, China e Rússia, que são os principais nesse sentido. Então, é importante para o Brasil fazer parte deste grupo, porque nos coloca também numa categoria diferenciada de emergentes. Embora tenha sido uma criação de um banqueiro, o Jim O'Neill, do Goldman Sachs, a gente sempre olha os países emergentes e aí a gente olha os BRICS. Então, os BRICS têm uma categoria diferenciada. E existe aí a possibilidade de nós termos um avanço, particularmente considerando que essas economias devem crescer e se tornarem economias mais relevantes, até mesmo como previsto no relatório que ele fez. Então, o Brasil tem uma posição complicada porque, se por um lado nós temos as reglamentações constitucionais com relação ao posicionamento do Brasil em determinadas coisas, por outro lado, a gente também não pode querer avançar algumas linhas no relacionamento, transformando algumas coisas em irreversíveis. Eu sempre digo que o relacionamento é do Brasil com a Rússia, não é o relacionamento de um governo com o outro, porque governos vão e vêm, mas os estados são perenes, eles continuam. E aí é a partir dessa perspectiva que se deve considerar. Então, quando a gente adota aí a questão do não alinhamento, significa que você não vai necessariamente seguir uma determinada corrente em determinado sentido. E a neutralidade é que você vai se abster em muitas das situações, particularmente no voto de determinadas coisas. E eu sempre falo que, em determinadas situações, o Itamaraty no passado já se absteve de muita coisa que não era para ter feita a abstenção. E agora, esta é a famosa situação que a gente precisa de fato entender o que é o interesse do Brasil no longo prazo e quando vale a pena você assumir aí uma posição de neutralidade. Veja só, na reunião do Conselho de Segurança, quando se passou a resolução, China, Índia e, se eu não me engano, o Emirados Árabes Unidos se opuseram, não se opuseram não, eles se abstiveram da votação. E quando você se abstém nessa situação, você não se alinhou, mas também existe o pressuposto e quando você se abstém, você votou com a maioria, não é? Então, você garantiu aí um silêncio estratégico nessa situação para você não queimar o filme com toda essa história. Eu acho que eu comentei aqui, antes em algum lugar, que, na minha opinião, o melhor posicionamento tinha sido do presidente argentino, Roberto Fernandes, que disse o seguinte, no Twitter dele. Lamento profundamente a escalada bélica que conhecemos a partir da situação gerada na Ucrânia. O diálogo em respeito à soberania, à integridade territorial, à segurança dos Estados e os direitos humanos garantem soluções justas e duradouras aos conflitos. Então, você vê ele tem um posicionamento aqui, bem condenando a situação, sendo crítico e dizendo que a Argentina segue esse princípio e sem efetivamente querer criar um conflito com a Rússia. Porque a gente não pode esquecer também, nessa situação toda, você vai precisar de alguns intermediários que tenham uma posição de neutralidade até para ajudar no processo. E o Brasil poderia, se quer ter aí uma diplomacia efetiva e reconhecida internacionalmente, o Brasil poderia assumir alguns papéis de mediação. Só que, para você mediar, a dura tarefa é você ser neutro. Então, com relação àquilo que o presidente Bolsonaro falou, eu sempre digo, o ideal é o chefe de Estado ler um discurso ali pré-estabelecido das coisas que ele precisa falar e acabar a conferência de imprensa porque não é um assunto que ele toca ou que ele tenha profundo conhecimento. E, nesse sentido, porque quando você fala muito, você fala demais. E, nesse sentido, aí surge toda uma exploração, disse isso, mas não enfatizou aquilo, chamou o presidente, relembrou a profissão do presidente Zelensky e aí começa uma série de ilações e aí isso prejudica o país. Mas eu acho que, nesse sentido, o Brasil tinha que guardar um silêncio estratégico e pensar que o nosso relacionamento com a Rússia também vai além de fertilizantes, porque parece que toda essa situação é porque o Brasil precisa desesperadamente de fertilizantes e, de fato, há outros países que podem fornecer fertilizantes nesse sentido. O que basta aí, o que é importante para o Brasil, é ter um relacionamento com a Rússia e buscar, em razão da sua posição, esta neutralidade que eu acho que seria interessante neste momento. Não é só de não tomar a posição porque tem medo, mas é claramente querer se colocar aí como um parceiro que pode ajudar efetivamente na resolução da situação. Embora muita gente vai dizer que o Brasil está longe, não tem um peso efetivo, mas eu sempre comento que o peso do silêncio e o peso da neutralidade é muito importante em determinadas circunstâncias.